Salve galera do GlassBullet, André com mais um vídeo aqui para o canal de DOS Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal Mano, é o seguinte, veio aqui agora a atualização Tava há bastante tempo sem atualizar o jogo e veio uma super incrível atualização aqui Eu vou mostrar pra vocês as novidades, beleza? Antes, se você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade Teve ali as coisas dos baús, eu já vou mostrar pra vocês Vamos ver aqui a coisa, a melhoria do guarda-roupa Tem um guarda-roupa novinho no seu depósito, show de bola Melhore o novo guarda-roupa para a categoria de level 2 Olha mano, que da hora, hein? E melhore-o para desbloquear as modificações de visual da mochila Mano, sucesso cara, tem um trailer aí que saiu Ele tá em inglês, eu vou traduzir ele e vou trazer aqui pro canal Beleza galera? Pra vocês verem aí todas as novidades que também chegaram no jogo Que eles colocaram em trailer, beleza? Então, tá no depósito aqui esses itens Meu inventário tá cheio, então deixa eu guardar algumas coisas Já tem aqui o comerciante Oh cara, que defeito velho! É, traidor da triade É, triade? Beleza, deixa eu guardar algumas coisas aqui E é o seguinte galera, link dos canais parceiros aí na descrição Tá, pra você poder tá acompanhando Grande salve aí pra eles, que é o Brunão E a Jordana, né? Um grande salve aí, tamo junto, cara Vamos ver aqui Não, colocar tudo Coloca tudo, coloca tudo aqui Depois eu... Era pra eu ter organizado aqui que eu entrei no jogo Agora eu queria já trazer já as notícias Queitinhas Beleza? Só pra não ficar com o inventário cheio Quando eu for pegar as coisas ali Depois eu... Eu ajeito essas coisas aqui, né galera? É o seguinte Ih rapaz, tô com fome Fome, sede, velho Esse jogo aqui, ele é incrível Nesse quesito O personagem... Meu pai amado Certo, tô bem alimentado aqui E é o seguinte, galera Eu ganhei alguns itens aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó, a Royal Ark Ela mandou alguns itens aqui, velho Depois a gente vai ver esse aqui Árvore do Sol Depois de tocar no galho desta árvore Você vai perceber que consegue Atravessar o fogo caminhando Reduz em 10% o dano de fogo recebido Requer velas situais e triad Você só pode colocar na superfície Durante 30 minutos Maluco O guardião aí da triad O espírito desse de guardião de metal Te protegerá onde quer que vá Reduz em 4% o dano recebido Requer velas situais da triad Você só pode colocar na superfície Durante 30 minutos Rapaz, esse daqui aumenta 3% a vida máxima Requer velas Tá bom 30 minutos também Então é isso Confere resistência e durabilidade de guerreiros Toque na árvore aberrada para ganhar proteção contra ácido Reduz em 10% o dano de ácido recebido Requer velas situais Também a mesma coisa Árvore de relâmpago Basta tocar o tronco da árvore dourada Para ganhar um tanto de proteção contra a eletricidade Mano E 525 Nossa cara 525 chaves da triad Olha cara Mochila de dragão Lança língua de dragão Nossa velho Maluco Olha, deixa eu pegar isso daqui São os itens aí que a Royal Ark me enviou Tá, que eu tô com Com a parceria aí com o jogo, né Deixa eu levar esses itens aqui Pra gente poder tá Nossa velho Que legal Diagramas da triad Parte do diagrama Nossa velho Nossa mano Muito legal Jornal Hora do território Cacetada E muito bom Olha as armas também Deixa eu pegar uma dessas armas aqui Cacetada Muito bom Uhul 2525 moedas Vamos equipar aqui Ó, o capacete já foi Vai pra lá Clicar duas vezes não vai não Vai lá Isso Maluco Doideira, hein Eita Tchacho Mas rapaz Que negócio Tá doido Tira isso dessa arma daí, mano Olha isso, galera Maluco do céu Rapaz O personagem tá Tenebroso Maluco Nossa, valeu aí, mano Mano Fica muito bonito aí mesmo Galera Cacetada, mano Gostei muito, velho O ruim que tem inimigos na base Aqui já vamos Eu não vou gastar essa arma Aqui nele, né Velho Eu não vou gastar essa arma Nesse zumbizinho Mas nossa Não, só um tiro, né Vamos lá, ó Pum Ah 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 Só foi uma, mano Era muito boa, cara Oh Tem um maluco aqui me imitando, cara Qual que é a fita Ó Pegue o prêmio Hum Descanse na sua base Beleza Peguei aqui Ah Só as missões diárias Itens Ou as chaves Estão todas aqui PDA em comum Hum Em comum com a inscrição lateral que diz Ozersky Quando ligada mostra as seguintes palavras na tela Encontre-me Sherp O PDA pode ser carregado com luz solar Tem um marcador Game Gear E um módulo de navegação Você não faz ideia de como conseguir isso É o único item que você tinha quando chegou no abrigo Aliás, ele serve para armazenar e ver missões Itens especiais E bilhetes Nossa, mano Eu tenho que pegar isso aqui, cara Olha que legal Certo, vamos conversar aqui com o traidor da É Olha Tempo restante 15 dias Vingança Então as missões aí novas Para a gente poder estar fazendo Onde achar as chaves, cara Vamos clicar aqui que vai explicar certinho Oferta especial Vamos clicar em comprar Maluco 26 80 26 reais 80 chaves 5% É, mano A quinta chave São 134, cara Então Abre as caixas na Triad Então Maluco Eu estou com 525 Eu vou abrir cada caixa aqui Para mostrar para vocês Como é que funciona Mas Ah, tem aqui Onde achar as chaves Encontre os porões da Triad Mate todos os bandidos E pegue as chaves das caixas Os porões da Triad Estão em qualquer lugar Do deserto de ferro Até o quebra-vento Então Todos os locais aí do mapa Você vai encontrar Esta chave Incrível Encontre também as chaves De carga da Triad Durante eventos especiais No velho posto De gasolina No entreposto E no posto Mercante Caramba Bem legal, hein Então vamos clicar aqui Entendi Entendi E também tem chaves grávis Aqui eu acho que é para você assistir Uma propaganda, né É Não Não sei quantas chaves Vamos Eu vou assistir uma propaganda aqui Para ver quantas chaves Eles vão entregar aqui Beleza Ó, então Recompensas obtidas Você recebeu as chaves Da Triad Então É Recebi duas chaves É Por assistir uma propaganda De 30 segundos Então, né Não está tão ruim assim Beleza Clicar no maisinho aqui Vai para as ofertas de novo, né Então vamos abrir aqui Oh, rapaz Spoils de Gonzague Maluco Olha, mano Aparece cada mensagem ali Que eu vou te contar Maluco, velho Eu estou realmente impressionado Aqui com esse jogo, tá, galera Então vamos abrir aqui É Esta primeira aqui De 25 chaves Será que vai dar para tudo aqui? Dá, né Dá, ó 400 500 vai dar certinho Para Mano, eles mandaram certinho, cara 525 chaves Para eu abrir Cada caixa, mano Nossa, mano Royal Arc, cara Mano Eles realmente estão sendo incríveis Aí na comunicação Com Os parceiros que eles têm, tá, mano Muito bom aí Tá, eu estou de parabéns Estou de parabéns Mesmo, viu Continuem assim Que esse jogo vai longe Vai longe mesmo A galera está gostando Vamos abrir aqui Esse aqui de 25 A carga da tria de pode Conter Olha lá Pontos Nossa Mano, muito bonito Esse cenário Eu fico impressionado Carga da tria de 15 pontos Para cada abertura Abrir uma carga 25 5 cargas 125 Não Não Vamos lá Então Poxa, não tem Não tem sentido Isso aqui Devia fazer uma promoção Né, cara Cada um Vamos lá Abrir Calculando o resultado Será o que que vem aqui Vem um arco Opa Errei isso Não, não Vem um ensopado Sua recompensa Incomum Vem algo incomum Aqui, ó Você desbloqueou Uma carga da tria Os itens São coletados No depósito Nossa Que legal, cara Tá aqui então Ó Quando atingir 2 mil pontos A gente consegue A carga do chefe Beleza Essas são As possíveis Recompensas Desta caixa A gente conseguiu Uma arma Dessa daqui Beleza E algo incomum Agora vamos abrir Outra caixa Beleza Tô com 500 Chaves, mano Pra gente poder tá abrindo Então 100 pontos Vamos lá Ó as possíveis 5 peças Que tem aqui, cara Vamos lá Mano Essa roupa Que a gente tem aqui Algumas Nossa, mano Muito bonito Nossa Podia vir todas, né Podia vir todas Aí Aqueles itens Também que a gente Recebe lá Na outra caixa Então Vamos abrir Aqui uma carga Eu não tenho Abrir 5 cargas Por 500 É porque As chances de ganhar Pode ser maior, né Abrir uns 5 de uma vez Não sei Mas devia ter uma provocação Não sei Que década Tipo 450 185 Sei lá Vai lá Então Vamos aqui Abrir uma de 100 Ó Eu consegui 80 pontos Nossa, mano Viu bastante itens, hein Maluco Único Raro Raro Consegui um monte De coisas raras Aqui Mas rapaz Um monte de itens Raro, velho Maluco Vai tudo lá Para o depósito Tem mais Rapaz Essa caixa Que é De lindo Ihu Ihu Hahaha Moleque doido Agora A última caixa Que é de 400 Né, cara Nossa, mano Incrível Olha isso aqui, velho Maluco Os designers Dessas armas Aqui É tipo Ó o capacete Que eu tenho Maluco A Royal Mandou uns itens Top, mano Humildade sempre Né, galera Pra você que Que é uma parceria Com a Royal Mano Aconselho muito Tá Você está entrando lá Tipo Programa de parceria Com eles Esse cara Mano Tá de parabéns Tá de parabéns Mesmo Gostei muito Olha isso aqui Agora vamos abrir Esta carga aqui A última, né Tchá tchá tcham Galera, galera Uh Dó, 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 dó Eu não vou colocar a música Essa minha pega direito Dó, 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 dó Quatro, sete Quatro, sete Desafo, dígito Quatro, sete Unico, único, único Raro, raro Eta Pega, bicho Maluco, chão Mano É doido, rapaz É doido Ah, malandro Ah, malandro Pensa na felicidade Do garoto Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Você desbloqueou Você desbloqueou Uma carga Da triade Eu desbloqueei Ah É dois mil pontos Não dá pra gente pegar não Quatrocentos pontos Para cada abertura Nossa, velho Então ficou aqui As duas chaves Que a gente conseguiu Assistindo as propagandas Maluco Mano Mas Olha pra isso, cara Olha, mano Ele tá fazendo pose E aí, maluco Ó Ah, moleque É Mano Tamo junto Cacetado, hein, mano Vamos dar uma olhadinha Aqui no No mapa Aqui fora Pra ver se Mudou alguma coisa, né Então De mapa mesmo Aqui não apareceu nenhum Pelo menos agora Saindo, né Tipo, de novo Deixa eu clicar aqui No depósito Os itens viram tudo pra cá, ó Olha o tanto, cara Você é doido, velho Parte do diagrama Tint zoom Maluco Olha, velho Só item topzera, hein Aí você clicando do lado aqui Mostra As categorias aí Era o decorrente Pra gente poder tá Craftando lá Bicicleta, né Maluco, velho Felizão, hein Aqui o armário O armário, cara O armário tá aqui Deixa eu colocar Deixa eu pegar o armário Eu vou colocar E tem as outras coisas aqui, ó Que a gente não pegou Nossa, velho Tem muita coisa, cara Beleza? Deixa eu entrar aqui Na base aqui Vingança da triade, ó Competição Abra caixas Porões E cargas Para ganhar pontos De vingança da triade Quanto mais conseguir Melhor a recompensa Que receberá Ao final De cada Rodada, galera Sucesso Então chegamos aqui, mano Deixa eu pôr O guarda-roupa Cadê ele? Beleza Novos itens na loja Deixa eu clicar aqui Ah, agora dá pra gente Poder tá evoluindo Isso daqui Depois a gente vê Como é que faz isso Beleza? Tem os níveis Caramba, da hora Beleza? Então, mano Eu vou finalizar O vídeo por aqui Nossa, tem muita coisa, cara A bicicleta aqui Os itens que a gente precisa Pra poder tá montando Ó, a gente conseguiu Aqui o item raro Certo? Mano, muito legal mesmo, cara Então, eu vou dar Uma ajeitada aqui na base Vou guardar algumas coisas Olha, mano Essa mochila, velho Até doido, rapaz Beleza? Então, se inscreve aí no canal Se você gostou Se você quer mais conteúdos Em breve eu vou tá fazendo Sorteios aí Lives do jogo Beleza? Então, se você quer ganhar Os itens aí Explosivos que eu vou tá Sorteando Se inscreva Marca as notificações E deixa aí o seu Seu like no vídeo Pra apoiar, beleza? Tem os grupos aí também Na descrição do vídeo Do Whats, Facebook E tudo mais Beleza? Então, um grande abraço E fui! E aí E aí E aí